Olá, angolanos de Cabinda Alcunene de Benguela Luau. Boa noite. O programa Porta Voz de Todos os Angolanos já está no ar. É sempre um prazer enorme poder servir os angolanos. Com a situação social cada vez mais difícil, é preciso agir de forma muito racional. Por isso, eu aconselho sabedoria. Sabedoria para perceber que o tempo não espera por ninguém e é o tempo de agregar valores para que o futuro seja melhor. Sabedoria para escolher amigos que lhe ajudem a alcançar seus objetivos. Muitas vezes, nós nos perdemos ao longo da caminhada por não termos ao lado pessoas de valor. Pessoas que nos podem agregar algum valor. Pense nisso. Este é o nosso objetivo. Fazer com que você reflita sobre variadíssimos casos e também assuntos que afetam a nossa comunidade, a nossa sociedade, a nossa nação. Agora vamos aos factos. Do bairro Boa Esperança, no município de Kakuaku, chegou-nos a história de quatro adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos que, nesta segunda-feira, dia 14 de agosto, terão sido atacados por um homem não identificado até agora com uma arma e ter ferido dois deles. Um destes ferido está gravemente. O que acontece é que um complexo escolar perto do local em que os adolescentes se encontravam tinha sido assaltado na mesma madrugada de segunda-feira. E os familiares das vítimas e vizinhos acreditam que alguém ligado à escola é que terá chamado um cidadão, até então não identificado, que efetuou os disparos contra os adolescentes, desconfiando que estes teriam alguma coisa a ver com o roubo que aconteceu naquela madrugada. Vamos ver a reportagem da Florinda Gomes agora. Bairro Boa Esperança, município de Kakuaku. Nesta segunda-feira, quatro adolescentes decidem entrar em um quintalão abandonado para jogar e procurar ferro para venda. Sentamos tirar algo para não se pensar. Vimos que não estávamos a aguentar, sentamos. Jogamos não, terminamos de jogar não, tentamos sair. Ficamos mora sentados no carro quando não saímos. Nós sentados, temos um amigo das costas no murro. Naquela dor das costas, eu perpito mesmo que apareceu, que me falaram, não, olhe atrás. Eu olhei atrás, vi um pai que está por cima do murro, está tentando tirar a pistola, mas a sorte que a pistola ainda colou na calça, ele ainda lutou a tirar a pistola. Como eu olhei atrás, ele vê, gritei, ué, vão nem matar. Dois dos adolescentes logo correram, enquanto os outros dois não tiveram tempo de fugir. Disparo, disparo, disparo. Toca, atinge já no outro, no mais pequeno. No mais pequeno, assim que ele atinge, eu viro para ver outro. Assim que virei, gritei, ué, minha mãe, eles mataram. Vi já outro no chão, tenta agatear. Viro tento lhe pegar, também já sustei já um tiro no braço. Assim que me atinge no braço, se escondei no quarto, outro já pular. Volto mais para aí, encontro o pai de pé assim, a olhar o corpo do outro que está no estão. De acordo com os adolescentes, o atirador, que supostamente é agente da polícia, não estava identificado, mas após os atingir, terá entrado neste complexo escolar. Na escola tirou pasta, correu. Estava com uma calça azul, associa, uma calça azul, com uma camisa azul escuro. Um dos adolescentes foi informar a família do amigo que foi atingido na cabeça. Nós começamos a correr, e eu tive toda a coragem de entrar lá e para ver. Eu disse que não, ele foi baleado. E neste caso, eu tive que levantar ele, sim, peguei ele, peguei o corpo dele. O meu tio, como estava lá também, entreguei o corpo a ele, porque estava tremendo, já não estava conseguindo pegar o corpo dele. Tive que entregar no meu tio. Meu tio subiu a moto e levou lá o hospital de Cacoaco. Dada a gravidade do ferimento, o adolescente foi logo transferido para o Hospital Américo Boa Vida. A situação dele é muito crítica, muito crítica mesmo. Foi baleado na cabeça e, nesse momento, ele está em estado de coma e necessita de sangue. O outro adolescente, atingido no braço, procurou a ajuda do pai. O pai pegou, me viu, era para me levar no hospital. Meu pai falou, não, meu pai era ali, disse, não, no hospital não, vamos me complicar. Chegamos até na esquadra. Na esquadra chegamos, expliquei, expliquei, expliquei. Assim que eu comecei a ficar, conversar com ele, me tiraram as fotos, nem chegaram ataques de polícia. Ele conta que, na referida em esquadra, logo começou a ser questionado sobre um roubo que aconteceu em uma escola, na madrugada de segunda-feira, perto do local em que foram barilhados. Depois, o professor também lhe encontrou lá. O professor, lhe encontrou lá também, ela falou, não, me roubaram o computador. Agora, o comandante me pergunta, está no computador, eu falei, não, não roubei nada, eu já tenho ferimento, ainda queriam me bater. Testemunhas e familiares acreditam que tenha sido referido o professor que tenha chamado suposta gente que atirou contra os adolescentes. Tem um professor que estava a descontrolar, que estava sempre a me despertar. Outro que sai, me avisa, ué, aí tem pessoa que está descontrolar, não tem nada a ver, está descontrolar, é que todo mundo já costuma mais a me ver aqui. Tem que conversar muito com os mesmos, os professores da instituição, porque na realidade eles sabem, se o que atirou entrou no colégio é porque eles sabem, então tem que mostrar o mesmo. Isso deve ser mais pedagógico, não é? É o modo em que eles atuaram, toda a sociedade civil em si está chocada com esse ato e esperamos que coisas do gênero já não podem estar acontecendo. De acordo com os moradores, o espaço em que os adolescentes se encontravam está em estado de abandono já há quase dois anos. É normal, é normal as crianças entrarem e brincar porque já não tem mais segurança. São simplesmente crianças, são crianças, não tem nada a ver com o mundo da delinquência. Esse quintal, infelizmente, já está abandonado há um tempo e as crianças vão por simplesmente brincarem ali e nada mais. Eles pedem que as autoridades tragam o autor a contas com a justiça. Então é que deve ser agarrado o camarada que fez a mesma coisa e é isso que nós pedimos. Isso causa revolta, a família nesse exato momento está chocada e tudo que a família pede à sociedade, à vizinhança aqui. A sociedade pede justiça e que a polícia vem mesmo ao público dizendo quem fez isso. Praticamente a justiça aqui não se faz sentir nada desde a segunda-feira. A família por completo, os vizinhos estão nos apoiando bastante e nós queremos justiça. E é mesmo para ter justiça. E é mesmo para ter justiça porque não se compreende como é que um cidadão mesmo a ver que se tratavam de adolescentes pega numa arma e faz disparos e disparos para a cabeça. Quem dispara na cabeça é um profissional. É um profissional que disparou adolescentes indefesos. Estes adolescentes não estavam armados. eu costumo sempre a me questionar como é que um cidadão que tem posse de uma arma se a arma está legal se é polícia se não é se é um cidadão que tem posse de arma mais legal este cidadão tem algum conhecimento do uso daquela arma não pode sair e disparar indiscriminadamente não pode fazer disparos a quatro adolescentes que estão indefesos que não representam perigo nenhum. pode conseguir sim deter os indivíduos imobilizar os adolescentes e depois de imobilizar levar para a esquadra se for para a investigação aí se vai fazer a investigação mas não pode disparar indiscriminadamente disparou contra a cabeça de um adolescente que está nesta altura gravemente ferido no hospital Américo Boa Vida outro adolescente levou um tiro do braço os outros conseguiram escapar outros dois conseguiram escapar mas isto é grave porque este cidadão podia ter matado estes adolescentes e pode pode ter acontecido que estes adolescentes não estavam lá para roubar não estavam lá para roubar eu não consigo compreender mas pronto vamos lá saber porque este assunto já é do domínio da polícia vamos lá saber o que é que o porta-voz da polícia em Luanda diz a respeito deste assunto O Comando Provincial de Luanda tomou conhecimento desta ocorrência por intermédio de uma nota que veio do Comando Municipal de Cacoaco isto foi na segunda-feira por volta das 13 horas 13 horas e 30 minutos a altura em que bom os meninos foram alvejados temos uma informação preliminar que dá conta que eles estavam num quintal em princípio a extrair ferros não é para levar para a casa de pesagem e pronto foram alvejados as diligências foi aberto um expediente as diligências nessa altura estão em curso no sentido de esclarecer e determinar os autores deste crime então restamos apenas dizer que estamos a trabalhar no sentido de esclarecer mas temos conhecimento e tomamos muito boa nota deste caso E a polícia vai esclarecer e nós também queremos saber quem foi este indivíduo quem é este cidadão que dispara indiscriminadamente há quatro adolescentes por mais que estivessem a roubar se eles não representam perigo aliás isto é regra mesmo quando a polícia tem quando a polícia que é profissional neste quesito de disparos enfim quando está a perseguir o marginal se o marginal estiver sem armas porque aqui é o princípio da proporcionalidade se este marginal não tiver arma a polícia não pode disparar indiscriminadamente a polícia que é profissional faz isso quem é este cidadão que sabe que se tratava de quatro adolescentes e faz disparos qual é a intenção deste indivíduo e diz a lei obviamente que este cidadão que faz disparos já queima a roupa na cabeça de quatro adolescentes tinha a intenção de matar e ele esta pessoa que faz isso sabe ao ser julgado ao ser apanhado ele pode pode ser condenado por tentativa de homicídio o estado de saúde de um dos meninos é bastante delicado a Florinda Gomes tem mais dados e vai entrar agora para nos informar como é que está este rapaz que segundo sabemos está no hospital América Boa Vida nos cuidados intensivos Boa noite Pedro Pache exatamente nos encontramos neste momento no hospital Américo Boa Vida onde o menor Kielson de 14 anos de idade encontra-se internado desde segunda-feira Pache por motivos de força maior não poderemos ouvir agora a direção clínica do hospital Américo Boa Vida mas estes nos adiantaram algumas informações sobre o paciente de acordo com a direção do hospital o adolescente de 14 anos de idade foi vítima de um ferimento por projétil de arma de fogo com orifício de entrada na região ocipital e saída na região frontal para uma informação mais esclarecida para os nossos telespectadores quer dizer que o adolescente levou um tiro na nuca e este tiro teve saída na testa de acordo ainda com a direção do hospital o adolescente foi admitido em estado de coma profundo e sem reação aos estímulos o mesmo foi avaliado de forma multidisciplinar por neurocirurgia e realizou vários exames Pache mas de acordo com a equipa médica este adolescente continua em estado de coma Pedro Pache era tudo que tinha a informar quanto a esta situação do adolescente de 14 anos de idade boa noite boa noite muito obrigado Florinda Gomes o adolescente está em estado de coma no hospital Américo Boa Vida ele levou um tiro da cabeça por um cidadão até agora não identificado não identificado mas o serviço de investigação criminal saberá obviamente quem terá disparado saberá a polícia vai fazer tudo para esquercer este caso porque se foram ouvidos alguns professores daquela escola ou do local onde os adolescentes lá estiveram onde os adolescentes foram baleados este professor tem de dar mais alguma informação a direção da escola tem de dar mais informação sobre quem terá sido este indivíduo que foi disparar os quatro jovens foi balear os quatro jovens isso não pode morrer a culpa não pode morrer solteira e nós a Florinda Gomes tentou contactar a direção da escola não quis falar nem pelo menos para dizer para confirmar o assalto que houve na madrugada anterior nem isto né e toda a gente afirma que viram este indivíduo o que terá feito os disparos agora quem é este cidadão é oficial da polícia é segurança privado quem é este indivíduo é o que queremos saber e é o que com certeza ao serviço da investigação criminal nós confiamos vai esclarecer agora a história de Misaque João Matão ele era pedreiro de profissão foi morto por cidadãos até agora também não identificados o corpo foi encontrado pelos familiares no bairro com vários sinais de bala segundo testemunhas uma disputa por terreno estaria na base desta morte vamos ver a reportagem da Tânia António agora uma disputa por terras conhecida na região no dia 10 de janeiro do mês do ano passado ele veio com 80 caenches numa manhã numa segunda-feira aqui entraram com confusão são mais de 10 hectares de terra que Misaque controlava o espaço terá sido deixado por herança dos pais ele que controla nossos terrenos ele que controla nossos terrenos porque nós enquanto estávamos na cidade enquanto o velho morreu nós estávamos na cidade mas ele estava aqui sempre com o velho e ficou aqui a tomar conta dos nossos terrenos no sábado passado Misaque foi morto a tiro espalha primeiro o tiro daqui conforme o moço disse e três do peito os familiares suspeitam que um invasor de terras tenha sido o causador da morte ele atacaria o mormão porque o mormão não quis deixar que ele construísse no nosso terreno sem ter nenhuma conversa conosco sendo que nós somos herdeiros o pai morreu mas ele morreu nós somos donos da terra no dia 12 deste mês Misaque regressava a casa com um mototaxista então assim que subiam o motoqueiro dá conta que ele estava a ser prosseguido em Arguém e diz Cota nós estamos a ser prosseguidos ele disse como é que deste conta disse onde nós paramos a primeira vez eles pararam a nossa frente quando arrancaram eles também arrancaram foram até lá em cima ele quis qualquer coisa para beber desceu foi onde eu comprei alguma coisa para beber não tinha nada então vamos regressar quando subiu para o regresso ele disse tá vendo Cota os que estão a nos perseguir estão aqui Misaque decidiu então saber o que se estava a passar e foi confrontar os perseguidores ele disse para com a moto eu vou descer para lhes perguntar o que é que eles estão querem comigo ou conosco o moço disse não vamos parar vamos e disse para ele põe a mão o pé no chão salta da moto e vai ao encontro dos moços estão a nos perseguir porque eu vos devo tenho problema com vocês eles não responderam nada porque o moço motoqueiro disse eles não responderam então assim que o mormão chegou ao lado deles a perguntar ele põe a mão no casaco já estava com a pistola espalha primeiro tiro daqui conforme o moço disse e três do peito o quarto o quinto foi da retirada a vítima acabou por morrer no local já não foi ao hospital morreu no terreno porque os tiros que eles lhe deram foi do peito encontramos já de cara para baixo já não conseguimos fazer nada só o coordenador de cima do alal já tinha ligado para a polícia os familiares afirmam não ter dúvidas sobre quem terá tirado a vida de Misaque o que matou nós temos certeza que é a pessoa que lhe prometeu porque duas semanas que passaram o senhor veio até a casa do meu irmão às oito horas disse tuio você não quer largar esse terreno vai morrer na rua como se fosse um cão o meu irmão disse vou morrer na rua como se fosse um cão se o terreno é do teu pai se o terreno não é do teu pai não vou morrer na rua como se fosse um cão é eles mesmo porque quando você diz que vai morrer essa semana não te acaba te dou três dias ou quatro dias dentro dos quatro dias a pessoa aparece morta não tem mais para onde nós recorrer é a mesma pessoa as palavras têm muita força as palavras têm muita força agora já existe um suspeito já existe um suspeito foi lá com Caenches e ainda por cima é por disputa de terreno nós estamos a normalizar os assassinatos nós matamos com prazer um cidadão como se estivéssemos a matar uma formiga isto é que me inquieta eu pergunto todos os dias o que se passa com a mentalidade da sociedade angolana com a mentalidade dos jovens angolanos que tudo por nada é matar e assassinar por um terreno que se trabalha pode-se comprar tirar a vida de um cidadão por causa de um terreno disparar cinco tiros num indivíduo que tem uma margem tinha uma margem nós todos os dias apelamos aqui que é importante nós termos homens virtuosos e não é por acaso que eu insisto em falar nisso não é por acaso porque reparem e pensem comigo se nós tivermos um homem virtuoso um homem bom o virtuoso é um homem bom se tivermos um homem bom este homem vai com certeza criar uma família boa e quando falo da família boa estou a falar dos filhos esta família boa vai gerar uma sociedade boa e quando temos uma sociedade boa nós temos um país bom infelizmente nós não temos isso nós estamos com um homem mau que transforma a sua família uma família de rebeldes de assassinos esta família forma uma sociedade doentia como esta que estamos a ver agora onde tudo por nada se mata por terreno por cinco quanzas por cigarro por tudo polícia domina o assunto e vamos mais uma vez ouvir Nestor Goubel porta-voz da polícia em Luanda sobre este assunto o comando provincial tomou conhecimento desta ocorrência portanto presumo-se terá sido um homicídio voluntário em que foi vítima este jovem de 42 43 anos de idade se foi no dia 12 por volta de 19 horas e 30 minutos bom abrimos um expediente obviamente os especialistas estão a trabalhar a investigação está a trabalhar no sentido de podermos apurar quem são os responsáveis deste crime A família desconfia que invasores de terra tenham estado por detrás da morte do jovem Pelas informações que nós tivemos a ocorrência em si alguns digamos comentários há comentários cruzados mas sabe que a polícia trabalha com informações fidedignas nada melhor do que esperarmos aqui a investigação que está a decorrer para termos efetivamente a informação correta sobre a determinação da autoria O que nós queremos é só esclarecimento nós queremos esclarecimento porque não é normal e quando se esclarece eu normalmente defendo que depois de esclarecer processos de homicídio têm de ter julgamento imediato têm de ter julgamento imediato porque as famílias sentem a dor como ninguém mais como ninguém mais tirou-se tirou-se do mundo dos vivos um indivíduo que provavelmente era o pilar de uma família sustentava uma família e que hoje infelizmente esta família vai ter dificuldades porque morreu desapareceu o pilar e os cidadãos que fizeram isso estão lá a Lagardé não tem de haver esclarecimento imediato tem de haver buscas imediatas e tem de haver julgamento imediato e quando se condenar este indivíduo é a pena máxima e a pena máxima pode ser cumprida pelo menos mais do que a metade para este indivíduo aprender a cuidar da vida e valorizar a vida porque hoje nós normalizamos os assassinatos vamos acabar e assim infelizmente nós não vamos longe ainda hoje jovem de 30 anos de idade encontrada morta dentro de uma casa no Dangeret os familiares levantam suspeitas de um possível assassinato vamos lhe dar a ver depois do pequeno intervalo 5EI oferta semanal da Angomarte uau olá eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si eu sou a Angomarte na Angomarte é melhor qualidade preço bom tem eficácia tem amor tem valor participe na primeira emissão de obrigações da Sonangol pela primeira vez a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações com um prazo de 5 anos e um rendimento de 17,5% ao ano para subscrever basta um investimento mínimo de 100 mil quanzas consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro para mais informações esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento disponíveis em www.sonangol.co.au e em www.cmc.au invista na energia transformadora de Angola invista na Sonangol Sonangol produzir para transformar taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor agita a tua semana com a Yango até 34% de desconto em todas as tuas viagens segunda a sexta poupa com a Yango pede uma viagem já perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão eu perguntei bem por que que tu não escovaste esta manhã ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes se ele tivesse esperado teria se atrasado desculpe-me eu fico um pouco emocionada poder mudar a vida de uma criança poder trazer de volta a confiança no sorriso dela para mim isso é fenomenal com que então andam todos a dormir ou vão fingir que já sabiam nas óticas Octala temos armações a partir de 12.500 quanzas sim qual é o espanto irresistível não é? agora já sabem óticas Octala veja a vida com bons olhos para garantir o acesso imediato aos canais de TV lembre-se de deixar sempre a Zapbox ligada quando carregar e fique ligado ao melhor do entretenimento Zap a minha TV hoje a única mulher Rodrigo é traído pelos amigos não nos limpamos se entregamos o puto a um doano e o vosso amigo o que é que vocês vão fazer dele? nós tratamos de um Rodrigo Fita sabe os segredos de Pilar eu já sei que a patroa que liga o César a dar as ordens todas é você a única mulher hoje às 19h e sou aqui na número 1 A única mulher é patrocinada por DSTV Angola do Simbo E.E.E. Companheiros estamos de volta e o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência vamos continuar a informar o país com os assuntos desta banda uma jovem de 30 anos de idade foi encontrada morta no interior da sua própria residência Susana Queza mais conhecida por Suzy foi encontrada sem sinais vitais pelas vizinhas o resultado da autópsia aponta tuberculose como causa da morte os familiares suspeitam que a jovem tenha sido assassinada desconhecidos veja a reportagem da Tania António agora uma morte prematura que levanta muitos questionamentos eles não querem com uma boa postura com uma grande agarra nunca sofreu de nada no dia 15 deste mês a jovem foi encontrada inconsciente dentro de casa a vizinha vai lá buscar a vassuradilha de manhã cedo encontra a cortina fora e pensei que ela já saiu fora achava Susana 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 nada Susana bateu a porta a cortina está fora foi aonde destapa a cortina e encontra ela já no chão estendida com as vistas abertas já no hospital a família recebeu a notícia que mais temia a informação que Susana já se encontrava morta outras vizinhas viram quando viram a situação foram num vizinha que tem carro para ver se às vezes só desmaio para ele só correr chegaram o vizinha também não olhou atrás segurou no carro disse não esquece as famílias estavam aqui próximas ligam aqui na minha filha a minha filha vem foi lá correr ela encontrou já no carro ela levou começou a mexer nada Susana até lá no hospital chegou no hospital quando chegou na doutora disse que já não tem vida uma suposta testemunha afirma ter visto duas pessoas dentro da casa da vítima durante a madrugada assim que saíram eu dia seguinte perguntei na menina ô mãe mas você não escuta nem já um ruído nem grito da mãe nem nada ela disse avó a mãe não caiu da cama sozinha a mãe foi batida numa duas pessoas mas eu tentei também gritar se você grita vamos te matar o resultado da autópsia aponta como causa da morte a tuberculose mas a família diz não acreditar neste resultado não, não, não eles não querem com uma boa postura com uma grande agarra nunca sofreu de nada nós não acreditamos com esse resultado não acreditamos nós como família não acreditamos nesse resultado da autópsia é toda agregada também dá um sinal que alguém agrediu ela ela foi encontrada com a porta aberta e é isso aí então onde nos deu entender que alguém vinha aqui e fez este mal e deixou a porta aberta pedimos já a sua presença depois nos ajudar a investigar o caso pra ver como é que fica nós queremos mais justiça pra nós saber que é o caso que matou a nossa irmã é se vista de investigação criminal em Angola tem muito trabalho tem muito trabalho e o pior é que este trabalho nem sempre às vezes a família aceita como é o caso do serviço do laboratório de criminalística que fez a autópsia e a família diz que não é verdade que esta cidadã tenha morrido de tuberculose mas pode ser o resultado da autópsia é um resultado eficaz a tecnologia a ciência está comprovado agora se há indícios de haver um assassinato porque encontraram a porta aberta porque encontraram sinais de asfixia por parte da cidadã pode também ter acontecido mas o resultado da autópsia diz que é tuberculose em quem vamos acreditar na autópsia ou numa hipotética ideia de assassinato que ninguém viu fica complicado mas o certo o que é dado como confirmado é a morte dela infelizmente é a morte dela agora se a família a família tem esse direito de achar que não concorda com os resultados e pode voltar a pedir um outro resultado um outro um outro exame uma outra autópsia e pode também pedir à polícia e aos serviços de investigação criminal continuar a investigar o caso é de direito dos familiares está no direito dos familiares e assim depois se esclarecer de uma vez por todas o que é que terá acontecido com esta jovem de 30 anos de idade que foi encontrada morta dentro da sua própria casa momento para o bloco de pessoas desaparecidas e já voltamos sou Juliana Lopes Mateus vim à procura do meu sobrinho André João Pedro desapareceu no dia 7 deste corrente mês na província do Bengo na área das Mabuba ele sofre de problemas mentais então quem a ver ele por favor se estiver na área do Bengo tragam ele na esquadra provincial do Bengo se estiver em Luanda tragam ele na esquadra mais próxima da minha casa na área do Mulemvo debaixo das 500 casas ou ligar para os seguintes terminais 937 27 19 53 ou ou 936 86 86 25 André Emanuele é meu nome estou à procura do meu sobrinho Adelson Sapalo Tutu quem a sua encontra ouve pela rua pública dirija-se ao comando municipal de Viana ou se não para a casa de fresco lá do Ondaçu ou ligar para o número de telefone de 923 281 26 54 Sou a serva Paulina estou à procura da minha filha desapareceu dia 6 de julho de 2022 por favor estou a pedir favor para quem encontrar na via pública para que ele trouxesse na esquadra mais próxima da engenharia mas esses dias procurei tanto e estão me dizendo que estão vivendo na área de Zango 2 a Zango 3 procurei tanto não estou a ver por favor estou a pedir encarecidamente a quem que lhe encontrar nesse lado de Zango 3 e Zango 1 lhe traga pelo menos na esquadra de Engenharia ou lhe leva na igreja da Ieba no Zango 3 ou liga para esses contatos 924 40 31 84 ou ligado de novo no 936 65 63 98 chamo-me Vitor Arnaldo residente em Telatona bairro militar vim à procura da minha irmã de nome Anitta Ambianda mais conhecida por Nguita a mesma saiu da província de Luiz para Luanda isto foi no dia 12 e da data atual estamos em contato com ela quem localizar ela agradeceria que entrasse em contato os seguintes contatos 923 85 55 82 ou 924 300 810 a mesma carrega bebê no colo eu sou dona Fátima Fernando Sacambota estou à procura da minha filha Aninha desapareceu dia 1 do mês passado desde dia 1 do mês passado que ela desapareceu estamos à procura dela não estou a conseguir até hoje já fui nas quadras já fui nos hospital à procura dela nada vim aqui o Falangola para ver se me ajuda a minha filha desapareceu dia 1 eu me rodeia 2 a minha mãe me rodeia 5 estou aqui não estou a aguentar mas não estou a conseguir me ajuda um sou se são os homens da lei me ajuda toma uma aqui a filita quem lhe encontrar para ver se ele leva nas quadras na 44 ou no comando do processo de Viana ou na igreja da Boa Nova na estalagem 925 00 73 49 925 71 10 74 74 Agradecemos a quem nos faz seguir em frente, sem esquecer o passado. Agradecemos a quem enche a nossa alma e representa a nossa cultura. Agradecemos a quem nos faz seguir em frente, sem esquecer o passado, sem esquecer o passado, sem esquecer o passado. Agradecemos a quem nos faz seguir em frente, sem esquecer o passado. Agradecemos a quem nos faz seguir em frente, sem esquecer o passado. Na cara, moleque! Alô, bebê! Alô, bebê! Alô, bebê! Alô, bebê! Tô aqui a jogar Bácila, uns cambas. Vamos jogar, mãe! Dificilmente ligas quando eu tô a jogar! Quando chegamos de sair hoje... Olha a hora! Se não quiseres ainda podemos sair... Não! Não consegui lhe ouvir! Respondendo! A ligação tá a falhar! Baby! Estou! Estou! Não consigo te ouvir! A minha rede é a Fricel! É a Fricel! É a Fricel! É de uma cidade que me merece, ah! Ando muito! Fala mais com quem quiseres, com a conexão que nunca falha! O ISIA é uma universidade líder na formação de quadros em Ciências de Saúde, com uma clínica e laboratórios equipados com tecnologia de topo. Os estudantes frequentam estágios que os tornam aptos para atender as necessidades do mercado nas áreas de Análise Clínica e Saúde Pública. Enfermagem, Ciências Farmacéutica, Fisioterapia, Medicina Dentária. O ISIA oferece nas Ciências Sociais e Humanas Gestão de Administração de Empresas, Gestão Bancária e Seguros, Gestão de Recursos Humanos e Mártir, Ciências Políticas e Relações Internacionais, Direito, Comunicação Social e Imagem, Psicologia Clínica, Criminal e Social. O ISIA nas áreas das Engenharias oferece licenciaturas de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Eletrotecnia e Telecomunicações, Informática e Mecânica, ISIA Benfica, ISIA Zango 3, ISIA Sequel e ISIA Andalatando. No mês de Outubro Rosa, no ISIA as mulheres não pagam propina. A Organização da Mulher Angolana realiza de Agosto a Outubro de 2023 as Assembleias de Balanço e Renovação de Mandatos nas estruturas de base da OMA, no país e no exterior, para avaliar e reforçar o trabalho da organização. O MPLA defende o fortalecimento do papel da mulher angolana na vida política, econômica e social nos diferentes escalões, de modo a eliminar ou pelo menos reduzir de forma substancial as desigualdades de oportunidades, infelizmente ainda existentes, entre homens e mulheres. Durante as atividades, as mulheres vão reafirmar o total e incondicional apoio ao camarada-presidente João Lourenço. Mulher Angolana. Participação, inclusão e desenvolvimento. O Money da Unitel está a festejar dois anos de vida com imensos prémios. São 99 telemóveis para os clientes que mais dinheiro enviarem com o Money. E o campeão das transferências vai ganhar ainda mais. Dois milhões de coisas. Sim, dois milhões. O Money da Unitel. É simples, é para todos. Oferta válida até 31 de Agosto de 2023. Hoje, o programa de informação, onde os assuntos são questionados cara a cara. A entrevista desta semana é com o professor de Relações Internacionais, Fernando Ribeiro. Emílcar Xavier pergunta sobre Angola quer assumir a presidência da União Africana em 2025. A Cimeira da SADEC em Luanda. A reunião dos BRICS em Joanesburgo, sem Vladimir Putin. Os golpes de Estado em África. Cara a cara. O programa, onde não há perguntas, sem respostas. Hoje, às 21h, estou aqui, no número 1. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Simbo. 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 Meus amigos, estamos de volta e para contar uma história que alegra-nos no sentido da superação, da coragem, da vontade de viver que esta jovem tem. Vamos falar da história que certamente vai mexer com a sua sensibilidade. Viviane é a personagem desta história. Com apenas dois meses de vida, ela começou a ser escrita a fase mais dura e bastante complicada para a história dela. E da sua família, obviamente. Viviane, aos dois anos de vida, e dois meses melhor, teve os membros superiores e inferiores amputados. Na Europa, ela teve tratamento médico. E depois de um ano, regressou para Angola. Hoje, com 18 anos de idade, Viviane vive quebrando barreiras. Vencendo principalmente as muralhas do preconceito. Vamos ver a reportagem de Virgílio Fula, agora. Uma jovem de apenas 18 anos de idade, chamada Viviane Bonita, alegre, mas que enfrenta inúmeros desafios. Legenda Adriana Zanotto O programa porta-voz dos angolanos deslocou-se até a comuna da funda município do Cacoaco, para conhecer a jovem Viviane. E fomos recebidos pela mãe, Fernanda Manuel, de 48 anos de idade, que contou-nos que Viviane perdeu os membros aos dois anos de idade, quando estavam com desenteria. Ela e o seu irmão Gênero. Ela perdeu os membros quando ela tinha dois meses. Estavam com diarreia e vômito, fomos para o hospital de Cacoaco. Fomos no Maré-Pia, posto no Maré-Pia, mandaram fazer rastos de urgente. Ela tinha que fazer o soro, ele e outro gêmeo dela. Outros gêmeos procuraram a veia, conseguiram achar, mas elas estavam sempre a insistir, picam nas mãos, picam nas pernas, picam nas mãos, picam nas pernas. Até que os braços e as pernas inflamaram, começou a escurecer e ficou preta. Após várias tentativas de canalizar a veia, no dia seguinte, a mãe recebe a triste notícia que a filha foi amputada aos membros superiores e inferiores. Na seguinte, quando nos acordamos, os médicos disseram que esta bebê engangrinou. Ficamos lá internada durante seis meses no Maré-Pia, até quando apontaram os quatro membros. Cinco anos depois, a pequena Viviane foi para a Alemanha e, até o momento, convive com as mesmas limitações. Foi uma vez para a Alemanha, foi lá um ano. Quando disse que ela veio da Alemanha, fomos lá de novo para ver se ela poderia voltar. Eles disseram que ela já não precisa mais voltar, mas os documentos que veio de lá diziam que ela tinha que voltar depois de um ano. Ouvimos Viviane que contou-nos que, para além da deficiência, tem habilidades que aprendeu também. Na Alemanha, ela se veste sozinha, escreve perfeitamente. Sim, sim, escreve. Pega a lapiseira com as duas mãos? Sim. Como é que tu escreves? Veste-me sozinha. Tu te veste sozinha? Sim. E também me alimenta sozinha. Não gosto que me dão de comer, nem que me ajudam a meter as proteínas. Um é que tuze... E também me suele que está fazendo oék fare. Tudo isso, ó. Não contra do que a vitória, nem que Бог acredite. Ben, com severidade, não dá pra ter fil wish. E tudo isso, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem mais duas outras, então eu quero ser psicológico para mim. Ajudar. Sim, para mim ajudar. Ela pede ajuda à sociedade, no caso, uma prótese para caminhar. Preciso de prótese nova e transporte. No final, a nossa heroína agradeceu a Deus cantando. Receberei coroa. Receberei coroa, é com este louvor, muita fé, muito entusiasmo que terminamos essa entrevista contando a história dessa guerreira de apenas 18 anos, que para dois membros, enquanto bebeia Ainda na altura, foi para a Alemanha, onde ela aprendeu a desenvolver algumas práticas como comer, escrever e vestir-se. E claro, vou fazer dela as minhas palavras. Vou implorar-vos, por favor, ajuda-nos a ajudar Viviane a ter uma vida normal. Com as imagens de Leonel de Andrade, produção de Analtina Belchor e Aldemir Durão. Com muito prazer e muito orgulho desta jovem que é exemplo para a sociedade. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter. Receberei coroa. Aqui esta trilha sonora para contar a história da Viviane. Aos dois meses, por negligência médica, atenção, negligência médica, diz a mãe, ela foi para o hospital, ela e o irmão gêmeo, porque ela é gêmea, ela é gêmea, foi para o hospital, estava apenas com vômito e diarreia. E lá os médicos, não sabe-se lá o que fizeram, aplicaram uma injeção, tentaram canalizar a veia, não encontravam, canalizaram nas mãos, não encontravam, canalizaram nos pés, não encontravam. E de tantas picas que levaram, que a Viviane levou, surgiu é que depois as mãos, as mãos e os pés da Viviane começou a ficar todo ele preto, todo ele preto. E depois veio a triste notícia de que havia necessidade de amputar quer os braços, quer os pés. E depois, era para a família um balde de água fria. Mas Viviane, forte, guerreira, depois de ter sido levada para a Alemanha, ela começou a recuperar satisfatoriamente, hoje tem 18 anos de idade, tem 18 anos de idade, ela não perdeu sequer a fé, a vontade de viver, ela manteve-se firme. Hoje ela está a pedir apenas uma coisa, ela quer transformar-se numa psicóloga. E isto chamou uma atenção e até doeu-me o coração, porque é triste saber que em pleno século XXI, ainda nós temos pessoas que vêem a dificuldade da outra pessoa e vai estigmatizando, vai discriminando. Isto não é normal para um cidadão que tem a mente no lugar? Um cidadão sã? Claro que não é normal. Vai discriminar uma cidadã que perdeu os braços e as pernas quando tinha apenas dois meses de idade por um erro médico? Não. Não é para fazer isso. É para incentivá-la. É para motivá-la. E ela se automotiva. E com a família, com a força da família, ela se automotiva. E nesta altura ela quer se tornar uma psicóloga para mudar as mentes das pessoas, para que as pessoas parem de discriminar. Isto sim. Agora, quem são as pessoas que podem ajudar para que esta Viviana, esta jovem Viviana, esta moça que está aqui bonita na nossa tela, se transforme na psicóloga que ela quer? Ela, para se transformar na psicóloga, ela precisa ter dinheiro ou, pelo menos, ter uma bolsa de estudo. Onde é que está o ensino superior? Onde é que está o CNJ, o Conselho Nacional da Juventude, que tem estado a distribuir muitas bolsas de estudo? Ela precisa de uma bolsa de estudo numa universidade e que seja uma bolsa 100%, não aquelas com participada. Isaías Calunga, Ministério do Ensino Superior, olhem para esta cidadã, olhem para esta jovem, 18 anos de idade. Ela só precisa do apoio de todos nós. Precisa mais? Precisa de uma prótese nova? Ah, o Centro Ortopédico de Viana faz muitas próteses. Por favor, a Viviana precisa de uma prótese. Precisa. E é possível, porque nós temos aqui. Podem fazer esta benevolência, por favor, diretor do Centro Ortopédico de Viana? Ou um empresário qualquer, ou uma clínica, qualquer um. Ela também pede transportes, ela precisa se locomover, porque depois de tanto usar as próteses, ela depois fica com dificuldade, fica cansada, muitas vezes. Nós estamos a fazer este apelo porque sentimos na pele as dificuldades da Viviana. E é por isso que nós contamos consigo. E nós sabemos que o nosso vasto auditório é um auditório solidário e que vai ajudar. E que na segunda-feira, aliás, depois de terminar este programa, nós já vamos ter boas notícias de pessoas que querem ajudar a Viviana, de pessoas que querem dar a prótese, de pessoas que querem dar a bolsa de estudo. Nós só precisamos disso para viver. Aliás, diz o nosso adagio aqui, ao nível da Mangulê, viver é só isso. Viver é fazer bem. Viver é ajudar com o que temos. Viver é só isso. Intervalo. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este ou este? Agora ficou difícil de escolher, que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, leve os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho aqui, mãe. Por favor. Te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Afrisel. A melhor rede, ao melhor preço. Toda a Liga Inglesa, só na DSTV. Todos os golos, todos os confrontos, todos os momentos. Todos os lances de Alan, Salah e Bruno Fernandes. Tudo em português e em HD. Disponível a partir do Facebook. Mantém-te ligado e assista a todos os detalhes. É a Liga Inglesa toda, só na DSTV. Conheça o Uniquei da Xangã. O seu companheiro perfeito para aventuras urbanas ou off-road. Equipado com a tecnologia Lane Assistant, Apple CarPlay e um motor 2.0 com 230 cavalos. Além de um incrível som com 12 alto-falantes Sony e um carregador sem fio. Venha experimentar o Uniquei e agenda um test drive. Visite xangã.au ou ligue para o 936-168-103. Complexo Escolar Sanzu Kila. Ensino de qualidade para os seus filhos. Salas equipadas com tecnologia de última geração, espaço para desporto, refeitório e transporte escolar. Aulas do pré-escolar ou ensino médio técnico profissional nos cursos de Construção Civil, Informática, Energia, Instalações Elétricas e Eletrónica e Automação Industrial. Complexo Escolar Sanzu Kila. No Zango 3, na primeira paragem à direita, próximo ao julgado de menores. Contacto WhatsApp. 944-512-096 ou pelo Facebook. Complexo Escolar Sanzu Kila. Sábado, 2 de setembro, às 16 horas, no Porto de Luanda. No Cal Music On. Artistas convidados. Do México. Aron Sevilla. Da África do Sul. Coloé Tesson. Da Capo. E DJ Merlon. Do França. Grande atuação de Aion. I hear your voice. Deep in the water. George Cadets. Miss D. Kelson Mário. E para Piposh. Produção. Conexão. Patrocínio. No Cal. Beba com moderação. Hoje, a única mulher. Rodrigo é traído pelos amigos. Só nos limpamos se entregarmos o puto a um bolano. E o vosso amigo? O que é que vocês vão fazer dele? Nós tratamos do Rodrigo. Fita sabe os segredos do Pilar. Eu já sei que a patroa que liga o César a dar as ordens todas é você. A única mulher. Hoje, às 19h, sou aqui. Na número 1. A única mulher. É patrocinada por DSTV Angola. O Zimbo é E. Meus amigos, estamos de volta bem na parte final. Nós entramos apenas para dizer que há pessoas de boa fé. E porque o nosso programa é visto em todo o país e por todos os quadrantes, por todas as pessoas, de todas as índoles, nós já começamos a receber sinais de que Viviane vai ser apoiada. Viviane vai ser apoiada. A Fundação Luíno está atenta a esta história e já disse que está a fazer contatos. A Fundação Luíno. Queremos também apelar, doutor Bertil, do Centro Ortopédico de Viviane. Viviane precisa de uma prótese. E o diretor pode, pode garantir uma prótese para a Viviane. Por isso é que também apelamos aqui ao doutor Bertil. Por favor. Por favor. A Fundação Luíno vai fazer a sua parte. Outros empresários. Nós queremos empresários que ajudem. Precisamos de pessoas que ajudem também para a Bolsa de Estudo. Esta menina tem de fazer... A Fundação Luíno vai fazer a sua parte. A Fundação Luíno vai fazer a sua parte.